Chuazeiros, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudade de vocês! Sim, nós estamos na chuarentena. Sim, nós estamos em cenários diferentes. A Gabriela e o Guilherme estão em cenário, eu estou em outro cenário e a Carol está em outro cenário porque cada um está na sua casa cuidando de si mesmo e cuidando do próximo. Se você é novo, seja muito bem-vindo ao chuar. E se você já é das antigas, tem aí pra você se deliciar 40 dias de vídeos. Todo dia é um vídeo diferente. Antes de eu começar a falar desse vídeo maravilhoso sobre esse cara que todos nós gostamos, que se chama Lebrão James, eu peço que você siga as nossas redes sociais porque olha que coisa maravilhosa que eu trouxe aqui, ó. Tá vendo essa camiseta bonita, maravilhosa? Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o autógrafo do Hard. É o autógrafo. É o autógrafo do Hard. E se você quiser essa camiseta, nós vamos fazer uma ação no Instagram do Chuar, mas antes você tem que bater todas as metas, as metas estão aqui, ó. Clica aqui, segue todo mundo antes, segue o meu Instagram, segue a da Carol, segue a da Gabi, segue o do Gui, segue o do Chuar. Depois que a gente bateu todas essas metas, essa camiseta pode ser sua. Fechado? Vamos começar então com esse vídeo maravilhoso, que é curiosidade sobre Lebron James. Lebron Raymond James. Nasceu no dia 30 de dezembro de 1984, em Akron, Ohio. Altura 2,6 metros, peso 113 quilos. Atualmente ele joga no Los Angeles Lakers. Essa é uma introdução maravilhosa para este cara maravilhoso que todos nós gostamos muito. Curiosidade número 1. Quase perdemos o Lebron James para a NFL. Sim, nós quase perdemos este fenômeno, este cara que é considerado por muitos melhor que Michael Jordan para o futebol americano. Quando ele estava no high school, ou seja, quando ele estava no ensino médio, ele jogou futebol americano e era wide receiver. Para você que não sabe o que é um wide receiver, é o recebedor do futebol americano. Então o quarterback é o cara que lança e o wide receiver é o cara que recebe e corre para tentar fazer o touchdown. Em uma temporada, ele teve 57 recepções para 1160 jardas e 16 touchdowns. O time dele chegou a ter 10, 10 barra 4, 10 vitórias e 4 derrotas. E além do mais, ele foi um dos jogadores selecionados para jogar na seleção do estado. Ou seja, ele era um fenômeno. Depois de todo esse desempenho que ele teve, várias escolas tiveram interesse nele e ofereceram bolsa de estudo para ele jogar nas suas escolas. Ele já, basta ele ser um fenômeno no basquete, ele era um fenômeno no futebol americano. Infelizmente, e talvez, felizmente para nós, nessa temporada ele teve uma lesão no pulso e ele decidiu se dedicar somente ao basquete. Talvez na NFL ele não seria todo esse fenômeno. Curiosidade número 2 sobre o Lebron James. Ambidestro. Sim, Lebron James é ambidestro. Para quem já acompanha ele há um bom tempo, sabe que ele costuma arremessar sempre com a mão direita. Só que para quem convive com ele no dia a dia, que nem sou eu, eu sou o parceiro dele, né? Estou ali com ele, faço várias refeições, tomo um vinho com ele. Ele escreve com a mão esquerda e ele come também com a sua mão esquerda. Ele é praticamente... A gente tem muito comum, porque eu sou assim também. Eu arremesso com a mão direita e escrevo e como com a mão esquerda. E chuto com a perna direita. Se o Lebron James chutar com a perna direita, eu tomo passo de ser Lebron James. Tá rindo do quê? Hoje não tem Carol, a gente tem Sandy. E essa é a esposa rindo no fundo. Quando você fala que você tem potencial para ser uma atleta. Tem amor, tem sim, lógico. Carol, não precisa você estar aqui. A Sandy já está fazendo essa função. Número 3! Lebron James foi o jogador mais novo a ser draftado. Sim, em 2003, com 18 anos, Lebron James foi draftado pelo Cleveland Cavaliers na primeira escolha. Nunca teve um jogador tão novo na sua primeira escolha. Antigamente, não existia a regra de hoje. Que o atleta, assim que ele sai da escola, ele precisa ter pelo menos um ano de colégio. Ou ter jogado em algum time no exterior para ele ser considerado internacional e poder participar do draft. Ele não tinha. Então ele saiu direto da escola e já foi para o draft. Ele nem passou pela faculdade. E como ele sempre foi uma promessa, todo mundo já especulava muito sobre ele. Ele foi draftado em primeiro pelo Cleveland Cavaliers, sendo o jogador mais novo. Nesse draft, para quem não sabe, eu vou contar que eu acho muito legal. Nós tivemos grandes nomes também, como Carmelo Anthony, Chris Bosch, Dwayne Wade. Nós tivemos também o Leandrinho, que tinha sido draftado pelo San Antonio Spurs. E depois foi trocado para o Phoenix Suns. E para quem também não sabe um pouquinho da história, dá uma pesquisada aí também. Lebron James depois se reuniu com o Chris Bosch e Dwayne Wade para formar ali o Big Three dentro do Miami Heat. Curiosidade número 4! Lebron James Torres para o Liverpool no futebol. Sim! Se você não sabia que ele tem um time de futebol, é futebol mesmo. Porque eles têm mania de falar futebol lá? É futebolzinho com a mão. Não, futebol é jogado com o pé, se eles não sabem. É, o mundo joga futebol com o pé. Só eles querem jogar futebol com a mão. Aí lá é soccer. Soccer, soccer. É futebol, mano! Em 2011, Lebron, ele assinou um contrato com o grupo FSG, que é dono da NASCAR, do Boston Red Sox e também do Liverpool. Mano, é sério. Vou dar aqui a dica de ouro para você. Além de você seguir a gente nas redes sociais, porque você pode ganhar essa camiseta maravilhosa aqui, você também tem que seguir o Lebron James. King James, segue lá que ele é sensacional nas redes sociais. E geralmente nas redes sociais, quando o Liverpool está indo bem na Champions League ou está em alguma fase ali para ganhar algum título, ou quando ganha algum título, ele sempre comemora, ele vibra, ele torce para o Liverpool. Então ele está sempre bem ativo e é torcedor do Liverpool. Grasidade número 5 é a melhor de todas, para quem não sabe. Olha só, eu tenho orgulho de dizer para vocês, Lebron James é modinha. Onde está seu Deus agora? Onde está seu Deus? Fala alguma coisa comigo, onde está seu Deus? Se você fosse Lebron James é modinha, Lebron James é torcedor do Pedro, eu estava ali, você sabe que ele nasceu em Angle, Ohio? Não, não é. O Lebron James, ele nasceu em Ohio, ele nasceu em Akron, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros de Cleveland. Então todo mundo acha que ele é torcedor de Cleveland, só que não. Quando ele era criança, ele torceria para quem? Para os carros, sabe por quê? Por causa de Michael Jordan, ou seja, modinha, modinha demais, torceria para o Michael Jordan. Tudo bem, eu também torceria para o Michael Jordan, todo mundo torceia para o Michael Jordan. Mas é isso que quer dizer, você torce sempre para que está o melhor, não tem o que fazer. Ele só, aí só vai falar assim, mas tudo bem, Michael Jordan não tem como eu não torcer para o Michael Jordan. Aí tudo bem, a gente vai para o futebol americano. Ele torceria para quem? Para Cleveland Browns? Não torceria para o Cleveland Browns, sabe para quem ele torce? Dallas Cowboys, e eu vou te contar uma história interessante. O Dallas ganhou um Superbomb na temporada do ano de 92, 93 e 95. E sabe para quem ele torceu no Béisbol? New Yorkians, ou seja, modinha. O Lebron James é modinha, convivam com essa. Agora, se você é modinha, você pode falar para o seu amigo, é, eu sou modinha, mas o Lebron James também é. Qual o problema? E aí, vai falar alguma coisa lá? Curiosidade número 6, a camisa 6 de Lebron James. Eu gostei, quis fazer esse trocadilho que eu acho maravilhoso. Se você acompanha o basquete há algum tempo, você sabe que o Lebron James, ele usa a camiseta número 23. E quando ele foi para o Miami Heat, ele não podia usar a 23, porque ela tinha sido aposentada em homenagem a Michael Jordan. Então, ele usou a número 6. Por que ele usou a número 6? Por dois motivos. O primeiro, porque o seu filho Brown, o primogênito, ele nasceu no dia 6 de outubro de 2004. E o Bryce, que é o seu segundo filho, ele nasceu no dia 14, só que no mês 6. Então, ele nasceu dia 14 de junho de 2007. Por isso, ele adotou o número 6. E aí, você vai me perguntar, pô, mas ele chegou a usar o número 6 em algum outro time? Sim, ele usa hoje nos treinos do Lakers. Então, quando ele está treinando, ele usa 6. E quando ele vai para o jogo, ele coloca a 23. Curiosidade número 7, qual o desenho animado preferido de Lebron James? Essa curiosidade, quando você entra na home da Globo.com e você vê Lebron James está assistindo Toy Jerry. Não faz no menor sentido você saber disso. Mas é muito legal você saber. Ele é super fã de Toy Jerry. Sim, Lebron James já falou publicamente que ele é fã de Toy Jerry. Ele posta stories mostrando lá ele assistindo Toy Jerry. Ele diz que ele é muito fã do Bob Esponja também. Além disso, do Family Guy, que aqui no Brasil também é conhecido como Uma Família da Pesada. Eu assisto os três. Eu assisto os três também. Eu só achei que faltou o Dragon Ball. Lebron James, se você quiser uma dica, Começa a assistir Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Começa a assistir toda a saga. Assiste a saga do céu, do Madin Boo, que é muito louco. Tem que assistir que é muito da hora. Qual que é o seu desenho preferido? Eu assisti bastante Cavaleiros, amor. Mas esse é o seu desenho preferido? Não. Qual que é o seu desenho preferido? Você sabe qual é o meu desenho preferido. Qual que é? Fala. As pessoas querem saber agora. Não, para. Você vai colocar isso? Lógico que eu vou. Para, não. Qual que é o seu desenho preferido? Não, eu não estou nem aparecendo, eu já estou rosa. Carol, não está querendo falar no... Vou deixar você falar nos stories, Carol. Para. Curiosidade número 8. Lebron James quase foi para o Denver Nuggets. Quando o Cleveland ganhou aquela final histórica em cima do Golden State, Lebron James teve o direito, porque tinha muito direito de fazer o que ele quisesse, e ele fez. Ele foi até a Itália, pegou um iate e ficou só a vão lá. Só que a curiosidade interessante é que o dono desse iate era Stan Kronk, que é dono do Denver Nuggets, e Josh Kronk, presidente da franquia, também estava com ele dentro desse iate. Aí você fala assim, olha, os caras já estavam... Ou seja, tudo caixando ali lá na frente. E o que aconteceu? Dois anos depois, teve toda essa história de que ele ia sair, ele não ia ficar mais em Cleveland, e Denver Nuggets era um dos times que estavam ali na free age. Tentaram, eles fizeram uma proposta para o Lebron também, só que o Lebron James falou que recebeu essa proposta, ele é muito amigo deles. Só que, chance nenhuma dele querer ir para a Denver, ele falou que ele não queria ir para a Denver. Eu achei errado, porque Denver é uma cidade maravilhosa, onde tem Denver Broncos, saudades peitamente. Curiosidade número 9! All Things Zuri! Se você não tem noção do que eu falei, Lebron James tem 3 filhos, o Bronny, o Bryce e a Zuri. A Zuri é sua terceira filha, hoje ela tem 5 anos, e ela tem um canal no YouTube que se chama All Things Zuri. É um canal muito fofinho, muito bonitinho, porque ela é muito fofinha e é muito legal. E ela mostra o dia a dia dela, então ela mostra ela brincando, ela mostra ela fazendo receita com o Lebron de comida gostosa, porque o que importa nesse mundo é comida gostosa. Tem um episódio especial com o seu papai, nada menos nada mais que o Lebron James, e eu recomendo. Vai lá assistir All Things Zuri, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, você vai lá e assiste, que é muito legal, muito fofinho. E essa é uma curiosidade também aleatória que eu queria trazer vocês. Curiosidade número 10! Lebron pode jogar com o seu filho. Lebron deu um depoimento em 2018, que o sonho dele seria jogar a NBA com o seu filho. O seu filho Bronny, que é uma das promessas que ele vem jogando muito, inclusive. 15 aninhos, nossa, é um absurdo. Vai aqui em cima, não é aqui em cima que tem uma barrinha de pesquisa? Pesquisa Bronny Highlights, Bronny Mixtape, deve ter tudo dele. Pesquisa e assiste o quão genial é esse moleque jogando, e ele é uma das grandes promessas da NBA daqui a uns 4 anos. E aí a gente vai fazer a matemática aqui, porque ele já falou que ele tem o interesse, que pra ele seria o ápice da vida dele, ele entrar numa quadra da NBA e jogar com o seu filho. Acho que ele quer dizer ou jogar contra ou jogar com o seu filho. E todo mundo cria essa teoria, é muito legal. O que acontece? Em 2023, ele vai terminar a escola. Nas regras atuais, ele ainda teria que ficar pelo menos um ano, ou fazendo college, jogando MCA, e ele já tem proposta de Duke, uma porrada de faculdade que já tem interesse nele. Então ele poderia ir pra uma faculdade, ou ele poderia jogar um ano lá fora e voltar pro draft com o Internacional. A NBA iria tirar essa regra de um ano. Porque se for pra o jogador já começar como profissional, já começar a receber na MCA, ou seja, vai gerar pro NBA. Então qual é isso que depois que acabar a escola, ele já poder ir pra NBA? Sabe quantos aninhos vai ter o LeBron James? 37 aninhos! Do jeito que ele tá, jogando muito, com a idade que ele tem hoje, você acha que com 37 anos ele não vai estar voando? Ele vai estar voando, vai jogar com o Bernie? E eu digo mais, ele ainda vai escolher o time que ele vai querer jogar com o Bernie. Isso que é o mais da hora. Pode ser o New York Knicks. Olha aí, uma vantagem pra você. Olha aí, você que está feliz agora. New York Knicks, torcedor do New York Knicks. Eu estaria feliz se eu estivesse também como você. Esse foi o Top 10 Curiosidades NBA, LeBron James. Deixa seu like se você curtiu. Deixa alguma curiosidade aqui nos comentários do LeBron James, que eu vou curtir muito. Deixa aqui quem você quer ver no Curiosidades NBA. A ideia desse vídeo é trazer, além de coisas aleatórias, trazer dados que vocês nunca souberam dos seus atletas preferidos. Fechado? Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amiguinhos. Se inscreve nas nossas redes sociais. Qual que é a dificuldade? Olha só o que você pode ganhar. Olha só. Tem que fazer muito carinho, porque é muito amor aqui. Aqui tem muito amor envolvido. Fechado? Um beijo. Até o próximo programa.